3 Felinos que não vencem um lobo cinzento Terceiro lugar, lince O lince euroasiático é a maior espécie de lince do mundo Possui um casaco grosso de proteção e patas longas como raquetes de neve Porém sua dieta é baseada em lebres Um carnívoro médio, inexperiente e inferior ao porte do lobo Segundo lugar, leopardo das neves Esse é um carnívoro do gênero pantera Que alcança 57 kg Um dos maiores saltadores do reino animal Esse leopardo pode matar até 3 vezes o seu peso Mas possui crânio pequeno e pouca estatura Para encarar um lobo cinzento Primeiro lugar, guepardo A velocidade das cheetahs é a sua carta na manga Para se alimentar Pois esses felinos não dispõem de grande força bruta O guepardo é constantemente intimidado Por hienas, mabecos, javalis e até babuínos Um comportamento atípico para um predador como o lobo cinzento O guepardo é o único felino de grande porte Com chances mínimas de vencer um lobo cinzento